Fala aí galerinha, beleza? Felipe Bravo aqui na área e estamos aqui para o segundo episódio do Modo Carreira Felipe Bravo na Inglaterra, Aston Villa galera, pra quem não viu o primeiro episódio, clica aí que tá sensacional o primeiro episódio, muito bom, gostei demais do feedback de vocês, então faz o seguinte, para tudo agora e esmague esse dedo no like, porque esse segundo episódio vai ser épico galera, assim como foi o primeiro então deixa teu like, compartilha esse vídeo, se inscreve, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e tasca esse dedo nesse sininho aí, esse sininho galera, é que vai fazer o YouTube entender que vocês querem receber vídeo daqui do Bravos Gameplay, então se inscreve e clica no sininho, beleza? Não esquece disso não e vamos agora para o segundo episódio, para vocês que estão chegando agora no canal galera Felipe Bravo estava na China, foi para Inglaterra e estamos aqui no torneio de pré-temporada esse início magnífico com Aston Villa, Tony Schia ligando para a gente, fazendo proposta tudo isso aconteceu no primeiro episódio, se você não viu, clica no primeiro episódio para você não ficar de fora, porque isso aqui galera, esse Modo Carreira além de ser realista, ele tem uma história, então você não pode perder um episódio senão você já fica de fora e você não sabe o que está acontecendo então resumindo, estamos, conseguimos passar para a semifinal do torneio de pré-temporada é muito importante esse torneio para a gente, porque a gente precisa de grana o Aston Villa está muito ruim de grana, Tony Schia não quis investir no Aston Villa e por isso o time só tem 7 milhões você quer indicar jogador para a gente, bota aqui embaixo jogador barato, sem ser modinha e jogador que a gente pode também fazer por empréstimo porque a gente não tem tanta grana assim, nem para salário a gente não tem muita grana assim, não tem muita grana assim, nem para salário vamos ver o que espera a gente em julho vamos fazer a semifinal do torneio de pré-temporada com o Clube Bruges e, claro, a gente passando vai ter uma final aqui também em julho e em agosto, galera, olha o que espera a gente em agosto é FL Championship, segunda divisão da Inglaterra, Brentford, fora de casa e, na segunda semana, tem clássico com um dos principais rivais do Aston Villa Wolverhampton, Wolves, os lobos, jogando em casa Aston Villa jogando em casa, então, aguardem esse jogo porque vai pegar fogo, é rivalidade a flor da pele galera, eu estou muito animado de ter vindo para a Inglaterra sou muito grato ao Tony Schia que fez essa proposta e vamos com tudo para cima do Wolverhampton ganhar o primeiro clássico do ano para esse jogo contra o Bruges, eu vou entrar com o Graylish e McJean naquele meio campo, o Graylish fazendo um pouquinho mais avançado aqui McJean fazendo a contenção como volante Adoma Green, Hogan e Davis vou entrar no 4-4-2, vamos experimentar essa tática contra o Bruges na semifinal, é agora vamos lá vamos lá Pronto, vai começar o jogo semifinal do torneio de pré-temporada. Saiu a bola ruim. Davis 4-4-2, os dois times extremamente ofensivos. Matin já pega a bola. Davis. Davis já rouba a bola. Linda roubada de Davis. Já botou na corrida, já puxou. Bela jogada, linda jogada. Olha só, Davis, 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 Davis! Davis para o Aston Villa! Numa linda jogada, numa linda troca de passe. Uma visão linda de green para Davis. A bolida toca no pé do zagueiro, mas soma para ele. E só tem o trabalho de dar aquele tapa no cantinho. 1 a 0 na semifinal, Aston Villa! Para cima deles, Aston! Kieran Davis, a nossa estrela em ascensão. Nosso garoto, nosso menino de ouro! A gente... Fica o lateral errado. Pro Cruz. Olho no lance. Wesley! E aí? A trave! Vôo! É um míssil, galera! Olho no lance! E Milan salva! É perigo! É pressão do Gruden. Querem um empate de qualquer maneira! Não tem espaço nenhum. O time do Aston Villa se complica para sair a bola. Olho no lance! Gol! Wesley para o Bruges! Empate o jogo! Estava se desenhando o gol do Clube Bruges! Pressionando demais! Pressionando demais! E ali ó! Deu espaço, filhão! Deu espaço, já era! O Chet e o Chester não marcaram! Minha dupla de zaga simplesmente dormiu! Dormiu! É pré-temporada mesmo! Sendo pré-temporada, está valendo dinheiro, galera! A gente precisa desse dinheiro! Boomer! Tocou a bola! Tenta! Tenta de qualquer maneira! Não consegue! Olha só! Cruzamento pra lá! Que é isso! Gol! Gol para o Bruges! Que cruzamento foi esse, galera? Milimétrico e mais uma vez a dupla de zaga dormiu! Dormiu! E aí ó! Olha o Chester! Olha o Chester! Tá marcando quem, Chester? Tá marcando quem, Chester? Vamos lá! Vamos correr atrás, time! Vamos correr atrás! A gente pode! A gente pode! Olha a bola do Mc Jim! Olha a bola do Chester! Olha a bola do Chester! Pelo amor de Deus! Conseguiu recuperar a merda que ele fez! A Aston Villa se perdeu! Se perde dentro de campo! Totalmente desarrumado Aston Villa! E vem Vomer! Taylor! Botou na frente! Boa bola do Taylor! Draelis! Mais um dois! Boa bola! Boa bola! Ruga! Já esticou! Olho no lance! Ah! Não! Não! Joga essa bola certa! Green tava sozinho! Chega o Brugge mais uma vez! Um perigo! O Vomer! Olha só esse! Tá jogando muito! É gol! É gol! É 3 a 1 pro Brugge! Vai tentando e roubando! O clube Brugge em cima do Aston Villa galera! O Vomer jogando demais! Jogando demais! Jogando demais! Jogando o fino da bola! Acabando com a zaga do Aston Villa! E o Wesley matador segundo gol dele! A dupla de zaga tá um desastre! E aí eu pergunto pra vocês! Vende ou não vende o Chester depois dessa partida! Acho que não tem nem o que falar né! Precisamos fazer alguma coisa no segundo tempo! Do jeito que tá! Não dá pra continuar! Estamos tomando uma lavada do Brugge! Sim que tá jogando de forma seríssima! Seríssima! Parece até final de campeonato! Vamos lá! Laete! Esticou bola! Boa esticada! McJean! Trava ela! Isso! Dá na área! Dá na área! E! 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 Gol! Quando o Aston Villa pegou contra! Pegou contra! Cruzou na área! Foi tentar tirar o jogador do Brugge! E bateu contra galera! Olha isso! Que lance tosco! E ajudou a gente! É 3 a 2! O Aston Villa veio diferente no segundo tempo! Veio com uma nova tática! E já conseguiu no início! Diminui a vantagem do Brugge! Taylor! Olha só! Linda bola! Linda bola! Linda bola! Met! Perdeu na cara do gol! Linda bola! Linda bola! Linda visão de jogo de Davis! Green tentou lençolzinho! Linda bola! Linda bola! Green passou! Olha no lance! E cruzou no segundo! Pau! Esticou para Davis! Esticou para Davis! E vem garoto! Vem o moleque! Vem o moleque querendo gol! Vem o moleque querendo gol! Vem o moleque querendo gol! Ainda muito ofensivo! Vou fazer essa substituição aqui! Porque os jogadores estão simplesmente exaustos! Entregaram tudo nesse segundo tempo em busca do empate! Mas está muito complicado! Olha o Brugge! Olha o Brugge! Tira dali a doma! E vem McRee! Olha só! Tocou para o Dennis! Olha o Dennis! Esse é perigosíssimo esse moleque! Dennis! Já tocou! Olha o Brugge! Olha o Brugge! Milan cai no cantinho para fazer a defesa milagrosa! Salvando o Aston Villa! No finalzinho do jogo! Olha só! Vamos botar para a área! Vamos botar essa bola para a área! Vamos botar essa bola para a área! Vamos ver no que vai dar! Laet! Olhe no lance! Bateu por cima! Vai acabar o jogo! Vai acabar o jogo! Eita! Não conseguimos pegar a bola! Acaba o jogo! 3x2 para o Brugge! 3x2 para o Brugge! No sistema ofensivo! Mas a verdade é que o Brugge foi muito melhor no primeiro tempo! A gente jogou muito abaixo do nível que a gente pode no primeiro tempo! No segundo tempo a gente melhorou demais! Conseguimos buscar! Mas... Não deu! Não deu! O Brugge mereceu essa vitória! Tá na final Tá aí ó, o Huesca ganhou do Empoli Era o Huesca E vai fazer a final contra o Clube Bruges E depois dessa partida galera Eu fiquei observando dois jogadores que me chamaram muita atenção Jogadores que a gente pode contratar do Clube Bruges E eu vou atrás deles O Huesca ganhou do Clube Bruges O Huesca ganhou do Clube Bruges Galera, contratamos o Palácio Fomos até a Argentina E agora vamos propor agora O salário do jogador com o empresário Eu acredito ser uma contratação sensacional A gente precisa de um MC clássico Precisa de um MC com um bom passe O Grealish não tá atendendo as minhas expectativas Tá errando passe demais E a gente precisa do MC Maravilha, acharam uma proposta justa 18 mil de salário 30 mil de luva Perfeito galera Então galera, agora eu tô atrás do Ab Jogou contra a gente Na Champions Asiática Pelo Kashima Antlers Fez uma partida simplesmente sensacional E vamos tentar contratar esse jogador Muito bom contra o esquerdo Olha lá, vamos enviar aqui Vamos ver Ele é por 700 Contou em 500 Vamos ver se vai E se ele aceita Vai garoto, vai garoto Aceita isso daí Maravilha Maravilha Mais um jogador aí Negociado Vamos negociar agora o salário dele Acredito que vai ser tudo certo Acabamos de fechar com o japonês Abe Jogou demais Espero que ele jogue tudo que ele sabe Tudo que ele jogou contra a gente E já começou a reconstrução do Aston Villa Como prometido Galera, eu tô com esses dois jogadores aqui Emmanuel Dennis e o Grunnevelt Um holandês de 22 anos Os moleques jogaram muito Acabaram com o jogo O Arnold, Grunnevelt E o Dennis entrou no final Ali entrou no segundo tempo Mas jogou demais Chamou muito minha atenção Rápido jogador Rápido jogador Arisco São dois bons jogadores E eu queria perguntar a vocês agora Quem eu contrato pro time do Aston Villa Emmanuel Dennis ou Grunnevelt Vocês estão reparando que as minhas contratações Estão tendo a ver com toda a nossa história Contratamos o Abe Jogou contra a gente Ele fez uma boa partida Agora sim a gente está indo atrás do Emmanuel Porque o Clube Bruce venceu a gente E esses dois jogadores jogaram muito Gostei muito da participação dele Então as contratações estão sendo bem sensatas A tudo que eu acredito Por isso que eu tento trazer um modo extremamente realista pra vocês Então as contratações vão ter sempre esse tom de realidade Vou procurar jogadores sempre que jogaram contra a gente Clubes que jogaram contra a gente Que o jogador se sobressaiu Ou de repente alguém que me chamou a atenção Então assim Claro, nem sempre vai ser assim Mas em geral eu vou tentar fazer isso Beleza galera? Pra dar um tom mais de realidade pra vocês Vamos agora enfrentar o Brentford Primeira partida da AFL Cup É muito importante a gente começar bem a AFL Cup Então galera Pra essa partida eu vou num 4-3-3 Conservador Vamos ter um jogo fora de casa Quanto o Brentford Não é um time muito forte Mas é fora de casa Vou manter uma certa cautela no início Porém no segundo tempo Podemos mudar E colocar o time um pouquinho mais ofensivo Dependendo do primeiro tempo É claro E pra esse jogo eu vou com o Graylish E já vou experimentar o Palácio Graylish e Palácio no meio campo Pronto passa aí a bola É momento de expectativa É momento de estreia Felipe Bravo tenso na lateral de campo E saiu a bola O time do Brentford Malpai Já erra o passe Lá é tipo a bola Já troca a passe Isso já passou pelo adversário Faz um, dois, garoto O Ruger Já cortou Vai distribuindo para lá Já puxou a bola Vai bater no Pantinho Vamos ter noção Esse passe Olha só Olha o Brentford Watkins Fura Richard O Milan com a bola Gol É o primeiro gol É o ganho do nosso artilheiro O Ruger Mais uma vez dando sorte Chutou na trave E a bola voltou certinha pra ele Agora sim Graylish acertou um passe lindo pra Ruger Que tentou duas vezes e botou pro fundo da rede do Brentford 1 a 0 Aston Villa Agora sim Agora sim Botou na frente E vem Palácio Vem Palácio Vem Palácio Tentando ainda Tentou Não passa Não passa Não passa Não passa É muita gente Palácio Agora sim Agora sim Tá livre Isso Iriani E acaba o jogo É a primeira vitória Começamos com o pé direito A segunda divisão da Inglaterra Bravo começa Vem vencendo Fora de casa Com o gol do nosso artilheiro Rungan Uma estreia Simples de Palácio Não foi a melhor partida dele Conseguiu um chute No cantinho Mas uma estreia modesta Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do episódio Eu tô muito feliz com o time O time tá tomando caro Estamos reconstruindo Coloca aqui embaixo galera Urgente A gente precisa de um PE E mais um PD Porque a temporada vai ser longa A gente ou de empréstimo Ou baratinho Mas a gente precisa Nem que seja pra ficar na reserva Porque a gente vai precisar Desses jogadores pra temporada Os jogadores estão cansando A gente não vai poder contar com ele Todos os jogos E a gente precisa brigar pelo título É o que a diretoria quer É o que a diretoria precisa Precisa fazer o Aston Villa Se tornar gigante mais uma vez Então Me ajudem Nessa caminhada E é o seguinte galera A FL Championship É boa demais Já no terceiro episódio Tem um clássico Simplesmente sensacional Aston Villa e o Wolves Não percam no próximo episódio Terceiro episódio da temporada Clássico Entre os dois times ingleses Rivalidade a flor da pele Um beijo no coração de vocês Um abraço E não se esqueçam Desistir nunca rendesse jamais E não se esqueçam De novo Música Legenda por Sônia Ruberti